Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos mais um Louco News Urgente para informar a comunidade do que está acontecendo realmente. Vim descobrir ainda há pouco, agora no final da tarde. Nós estamos há dois dias tentando contato com o informante dentro da receita, não conseguimos. Aí acabou que um novo informante, sem ele saber, caiu do céu em nossas mãos através aqui de um amigo que me passou as gravações e tal e tudo mais. Eu não vou colocar logo para, enfim, para preservar a identidade do menino. Ele não precisa estar com a cara tapa que nem eu estou aqui, então não há necessidade de citar nomes nem de... mas vocês vão entender o que está acontecendo e ninguém em sã consciência vai querer, vai achar que não é isso, porque bate tudo certinho, não tem como não ser. Foi indagado um auditor num determinado local, foi indagado ao auditor por que dessas multas, por que isso estava acontecendo. Ele explicou que eles já desistiram de conseguir alguma coisa do governo, aquilo que eu já expliquei anteriormente, que o outro informante havia passado, que eles tinham até junho para resolver a situação. Eles desistiram e aí eles adotaram uma nova estratégia para arrumar o dinheiro, que seria o dinheiro da reposição da inflação, que é o que eles estavam reivindicando. Essa reposição foi dada a alguns órgãos do governo federal e eles estavam reivindicando também esse direito. E aí eles foram por outro caminho. Eles têm uma comissão em cima de tudo que eles arrecadam lá, de tudo que os impostos geram, que as taxas geram, eles têm uma comissão em cima. Essa comissão pode, essa participação pode chegar até 3 mil reais de influência no salário deles e eles resolveram que eles vão ganhar esses 3 mil reais. Em cima de todo o povo brasileiro, em cima de todos nós. É uma conta muito simples, né? Eles estão multando indiscriminadamente qualquer motivo ou sem motivo. Teve gente que foi multada em aparelho de 200 reais. Aparelho de 200 reais foi multado em 400. Um absurdo sem tamanho, uma coisa horrorosa. Eu realmente estou enojado de ser brasileiro e eu estou enojado de ser brasileiro por nós brasileiros. Por nós brasileiros. Porque esses caras que estão aí mandando há mais de 30 anos aí, há mais de 30 anos, eu acompanhei a primeira eleição depois de regime militar, eu comprei a primeira eleição, desde a primeira eleição até agora estou aí acompanhando. Esses caras são colocados por nós. Com urna, sem urna eletrônica, foram colocados todos por nós. Todos. Todos. Sem exceção. Então, a culpa é nossa. A culpa é nossa. Eu vi aí todos somos caminhoneiros. Todos somos caminhoneiros. Eu vou dizer uma coisa. Se todos somos caminhoneiros, vamos ter a mesma atitude perante isso. Não vamos aceitar. Porque se a gente aceita ser estupado uma vez, vai ser estupado a vida toda. E é isso que está acontecendo. Nós estamos aceitando. Quem não aceitou, conseguiu alcançar. Quem bancou, a despeito de multa, de dias para quem trabalha por conta própria, dias parados, um prejuízo danado, bancaram. Está na hora. Está na hora. Está na hora da gente brigar por isso daí. E como é que se briga, louco? Como é que a gente briga? Se não tiver como recorrer, reúne toda a documentação, tira lá, imprime tudo em papel para não se perder eletronicamente, tira foto, imprime tudo ali. Quanto que você pagou, tudo direitinho, quanto que estão te cobrando e que você não tem condições de pagar aquilo. Deixa aquilo encostado e manda voltar. Enfiem essa desgraça aonde vocês quiserem. Enfiem. E vamos bancar isso. Vamos entulhar aquilo lá de coisa que foi multada. Eu sei, não vou ver um tostão. Se a intenção é ver dinheiro, não vão ver. Não vão ver. É simples assim. É simples assim. Então, pura questão de dinheiro, vamos multar, vamos sacanear, torta e direita para salvar o deles. Os 3 mil reais deles. Quem ganha 20, quer ganhar 23. E esse é o nosso Brasil. E esse é o nosso Brasil. Denúncia está feita. O vídeo está feito. Quer denunciar? Esse absurdo, essa coisa, sabe? Gente com Nube é 400 reais. tinha que estar com uma taxa padrão. Está numa taxa aí de 200. 300 reais de taxa. 800, 900 reais no Nube. M2 custa 500 e pouco reais. M2 Lite. Teve caso com M2 Lite. Né? Vamos. Não é culpa da loja, não. Muita gente fala. Ah, é que a Bangud. A Bangud declara MP4 porque nós pedimos para declarar lá atrás. Nós pedimos para declarar lá atrás MP4. Antes de mais nada. Tá? Então, antes de ficar aí. Ah, que a culpa é da Bangud. A culpa não é da Bangud, não. Eles vão multar. Estão multando na Gearbest. Estão multando em qualquer lugar. Eles vão multar de qualquer jeito porque eles querem fazer o dinheiro deles. Ah, não é a loja. Esquece isso. Esqueçam de colocar, de varrer os problemas para a culpa dos outros. Sabe? Achar que a culpa, o vazamento não é na tua parede. Ela só tá molhando na tua parede. Mas é na casa do vizinho. É sempre assim. É na casa do vizinho. Aqui não. É por isso que nós chegamos a esse ponto. Então esqueçam isso. Né? Esqueçam isso. Somos todos caminhonetes. Tá na hora de brigar. Banca pra brigar. Não pago. Eu não pago. Os meus até que eu dei uma sorte. Aí o franzido deu uma alinhada. Um com 212 de hoje. Um com 212 e outro sem taxa. Mas se vier com taxa pra cima de mim, com multa. Se vier com multa, não pago. Eu não pago. Eu pago 60%. Tá na lei. Legal. Multa, eu não pago. Pra encher bolso de malandro, eu não pago. Me recuso. Eu não pago. Fica aí a dica. A denúncia tá feita. Como eu falei anteriormente. Cabe a vocês aí compartilhar a denúncia. Vamos denunciar isso aí. Vocês querem denunciar? Não adianta ficar nos grupos aí. Não adianta não. Mostrando print disso, print daquilo. Até se expondo. Tem uns que estão mostrando print com código de rastreio. E dados pessoais. A denúncia tá aqui. Tá feita. É só denunciar. É por isso que estão surgindo assim um monte de multa aí. É pra recuperar o dinheiro que eles não arrumaram no governo. Fica aí mais um Louco News Urgente. Desculpe aí, ó. Mas eu tô com dor de cabeça. Chateado. Eu quase vomitei quando eu ouvi isso. Quando eu ouvi o todo. Que não foi só isso, não. Em detalhe. Tava com o dispositivo da Xiaomi. Será que ele comprou? Fiquem com Deus e até a próxima. Até mais um Louco News Urgente. Terceiro hoje.